Música A moça que vai chamar por você Ah, eu tô em suas mãos Veja a flor E quando olha pra flor Sabe que ali tem mel Ai, ai, ai É amor Estou sentindo por você Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Por você Estou sentindo por me apaixonar Por você Ah, eu tô em suas mãos Veja a flor E quando olha pra flor Sabe que ali tem mel Ai, ai, ai É amor Estou sentindo por você Eu vou me apaixonar Olha aquele forro Oh, amor Muito obrigado Legal Legal Por muito Obrigado